Significa muito para mim. É óbvio que marcar todos estes jogos com um clube tão importante na Europa significa muito para mim e para minha família, que está sempre comigo. Fico contente por isso. O primeiro jogo sempre é muito especial. Obviamente se tornou ainda mais especial pelos dois gols que fiz e pelo resultado que, no final de contas, todos ficamos contentos. Eu acho que tem muitos. O último que foi especial foi a final da Supertaça contra Benfica. Acho que foi muito bonito voltar a ganhar um título. Acho que sim. Gosto muito de Porto. Me han arropado muito bem e espero ainda fazer mais jogos. Vamos estar aí a pelear por nossos títulos. Intentar fazer o melhor sempre e com um sorriso na cara. Tchau. 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 Tchau.